Eu sou Miguel Narendes Santana, estudante da Escola Viva. Estou no meu último ano do ensino médio e já participei de duas simulações, uma na CIV e outra na FAAP. Na FAAP, participei do comitê da Unesco, onde discutimos questões sobre o desaparecimento das Ilhas do Pacífico, aonde representam a Nova Zelândia. Foi uma experiência muito incrível para mim, pois houve um crescimento em mim, em minha argumentação, houve um crescimento em meu discurso, em minha fala e até mesmo em meu repertório de palavras. O Fórum FAAP, para mim, é algo muito importante, pois, além desse crescimento particular, houve um crescimento em conhecimento, em um grupo maior de amigos, muitas das vezes amigos que discordavam de mim e participavam da minha vida também até agora. Que participam também da minha vida até agora.